Agora, chegaram agora há pouco uma simpatia, Laluna e Vinícius. Gente, pensa nos caras do bem. Eles estão aqui com a gente. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar com eles porque tem promoção. Os meninos estão aqui, eu vou lá conversar com eles. Eu acho que eu vou perder por nada. Laluna e Vinícius, vem. Adoro quando eu ando aqui no estúdio. Tá aí, meninos? Tudo bem? Tudo massa? Tudo ótimo. Aqui tem que falar tudo massa. Tudo massa. É, mais que massa, né? Bom dia, hein? Escuta, bom ter. Vai ter show hoje? Hoje, hoje. Nós estamos fazendo uma apresentação na Rodeio, Cautibar. Um evento para a gente lançar oficialmente o nosso trabalho para toda a galera do Paraná aí, de Curitiba, né? E todo o Paranazão. A gente está bem feliz de poder mostrar esse trabalho. E estar aqui junto contigo mostrando para essa galera que está em casa curtindo. E eles me chamaram de cloxa. Então, mentira. Cloxa é íntima, né? Cloxa, íntima, né? Já é só chegar e já ser íntima. Eu sou o próximo a fazer aquele churrasco ali, viu? Você vai ver. Eu sou o próximo. Eu sou o churrasqueiro do bom. Eu sou o goiano, mas a minha galera é toda gaúcha. Comedor de piqui, né, goiano? Goiano, comedor de piqui, pescador mentiroso, e você vai fazer churrasco. Então, olha, mas é mentira que você vem, é verdade? Se convidar, eu venho. Está convidado. Então, ainda agora? Não, você não que deu a hora para vocês, cara. Vamos fazer. Você canta. Eu ponho sal. Você canta. Aqui, gente. Ó, vamos escutar um pouquinho do som de vocês, que tem promoção hoje. Aqui tem promoção. Hoje a gente tem isso. Depois nós vamos falar. Tem aqui... Ah, mas não vou perder por nada, hein? É? Tudo isso e muito mais? Com certeza. Mas como é que é o som? Vai lá. Solta o som aí, gente. Isso é parafuso. E tem um parafuso solto na minha cabeça Deixei pra você apertar Ainda morro disso, fico louco, não se esqueça Seu amor pode me consertar Tenho andado à sua procura Onde se esconde? Você sumiu Saiu na madrugada Só agora por telefone Me liga pra dizer Que quero um tempo Nem liga pro meu sentimento Pensa que tá tudo bem Tá tudo jóia E aí? Tô numa paranoia Tem um parafuso solto na minha cabeça Deixei pra você apertar Ainda morro disso, fico louco, não se esqueça Seu amor pode me consertar E tem um parafuso solto na minha cabeça Deixei pra você apertar Ainda morro disso, fico louco, não se esqueça Seu amor pode me consertar Seu amor pode me consertar Escuta Vem, vem, vem Participação do desenho de Camargo e Luciano com vocês? Sim Sério? Esse DVD Esse DVD foi dirigido pelo Luciano Camargo E pelo Casagrande O show foi dirigido por eles Eu conheço o Casagrande O Casagrande é parceirão também Uma alegria muito grande Nesse DVD também tá participando Minha mãe, a Fátima Leão, compositora Quê? É Você viu o Fátima Leão? E do Felipe, da dupla Felipe Falcão Que também participa Eu adoro ela Sério Que bacana E do Felipe, da dupla Felipe Falcão também Olha aqui, vamos mostrar Então agora nós vamos falar de promoção Eu cortei um pouquinho vocês Que nós vamos cantar mais, tá? Tranquilo, vamos em casa Mas pra saber Estamos em casa, né? Estamos em casa Mas já tô muito íntima deles E aqui tem promoção da dupla La Luna e Vinícius Como que é teu nome mesmo? Christian Meu nome é Christian É? É Eu tenho Luna, né? Se você está olhando Eu tenho Luna, meu nome O meu é Vinícius Qual que é teu? Vinícius É mesmo? Mentira Meu nome eu não sei Meu padrinho deu nome, rapaz Ele tava inspirado essa noite E minha mãe é cúmplice, né? Porque ela admitiu Vai, vai, vai Valeriano Leão de Moraes Olha só É um nome Se bem que o Zezé chama Mirosmar, né? E eu, Cloara O patrão diz que o meu nome é o mais feio O Ratinho falou que ele já viu na vida dele Ele não conhece o Valeriano Vai, vai de nome Valeriano Tá vendo, patrão? Tá assistindo? É Valeriano agora Valeriano Bom, vamos lá, gente Aqui, ó Só pra quem ligar agora Tem que ligar pra cá As cinco primeiras pessoas Tá aqui, ó Que ligarem Ganham o ingresso com o acompanhante Pra ver o show ainda hoje, hein? Olha isso É uma ótima dupla É isso aí Olha que coisa, maninho É o ingresso com o acompanhante E mais CD ainda Mais CD e DVD Cinco primeiras pessoas que ligarem, é? Vamos ligar, gente 30, 91, 90, 68 30, 91, 90, 68 Tá aí na sua televisão Gostou? Viu? Vou tirar foto com vocês agora Vamos aí Nós estamos ficando chique demais do seu lado aqui Estamos juntos, né? Mas eu gostei Gostei tanto da toma Se soubesse Mas você sabe que Vai Vamos mais um pouquinho de música, então? Música Música de trabalho Aqui do lado dele Que ele vai ficar enciumado também, né? Essa música Música de trabalho agora De Lalo e Vinícius Já tá Já tá Já tá Bonito, né? Tá, tá Obrigado Vai lá Vamos lá Vamos mais um pouquinho Quero você só pra mim Meu amor Não faz assim Vem não judiar do meu coração É pra você Essa canção Não demora Não me enrola Tô te esperando Vem me namora Tudo que eu faço é pensando em você Minha paixão A razão do meu viver Eu jurei Eu pensei Que podia viver sem você Hoje eu sei Me enganei Outro alguém não me fez te esquecer Tô largado Virando Bebendo Chorando Sem você Aqui Seja como quiser Venha como vier Você volta pra mim Quero você Quero você Só pra mim Meu amor Não faz assim Vem não judiar do meu coração É pra você Essa canção Não demora Não me enrola Tô te esperando Vem me namora Tudo que eu faço é pensando em você Minha paixão A razão do meu viver Voltamos já já gente Com mais alegria Mais Vinícius e muito mais Toda a minha paixão Mas Não faz �